RKA4JL – Oi, pessoal! Hoje, nós vamos falar sobre a luz e algumas propriedades dela. Vocês sabiam que existem fontes de luz? Essas fontes são objetos que emitem luz. E existem dois tipos de fontes. Existem as fontes pontiformes, que são aquelas em formato de ponto, ou, então, aqueles objetos que estão muito distantes. Podem ser objetos pequenos ou objetos muito distantes, como, por exemplo, o Sol. Apesar dele ser muito grande, ele está muito longe da Terra. E também existem as fontes extensas, que são os objetos que são maiores do que o objeto que será iluminado. Hoje, nós vamos estudar mais especificamente as fontes pontiformes e como elas formam as sombras. Mas, antes de falar das sombras, nós vamos falar sobre outra propriedade da luz, que é muito importante para a formação das sombras também. Aqui, vocês estão vendo vários raios de luz iluminando a floresta. Podemos perceber que todos esses raios se propagam em linha reta. Então, essa é uma propriedade importante, que a luz sempre vai se propagar em linha reta. Agora, vamos falar sobre como a sombra é formada? Então, aqui nós temos uma imagem representando a formação da sombra. Podemos ver que aqui nós teríamos a nossa fonte pontiforme. E podemos ver que a luz está se propagando em linha reta, como eu disse. Mas essa luz, que está se propagando em linha reta, encontra uma barreira, que é essa barreira aqui, a barreira R. Então, os raios que iluminam a barreira não conseguem atravessá-la e atingir a parede, que é essa aqui. Porém, todos os outros raios conseguem atravessá-la e atingir a parede. Então, no local onde os raios atingiram a barreira, vai ser formada a sombra. e ao redor dela existe a luz normal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!